O BLEU 1.3 de HP 1.3 de HP 3.4 de HP Filha da puta Oi, 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 oi Ok, vamos sair! Fire na sala! Fire na sala! Oh, sim! Affirmativo. Não, 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 não! Cova-me! Ok, vamos lá! Oh, sim! Fire na sala! Fire na sala! Ei! Fim, tô pegando aqui no chão, o corpo dele também tá! Ah, fai, entrou um 720. Fala, ele é da puta! Ai, olha a diferença de um Capitão 5 no time, tá vendo? A bomba foi plantada. Capitão 5 é gay. Mano, eu tô flutuando, cara, na hora que eu pulo. Que pariu, eu tenho 3 GB... 4 GB só de vídeo. Que bicho! Fim, eu aguento! 1him 4Fft 3 z 5 5 G0 Olha o meu lag, cara. Eu não sei por que eu tô com lag. Você é Kony, eu vou fazer você tomar DC, porque você tá de hack. Nossa! Vou minimizar aqui pra ver se tá possível, cara. Pessoal. Vou comer uma bolacha. Tá com fome. Mano, pior que não tem nada rodando aqui, tá ligado? Tá de boa. Eu não entendo por que eu tô com lag. Ah, agora meu pin que voltou. Meu Deus. É... é a NET. É a NET. A NET é assim mesmo. Fio no chão, Rimbledon. Lixo. Oh, sim. Fio no chão. Fio no chão. Oh, sim. Lixo. Eu vou numa coisa. Brumar uns malucos morrendo de costas é muita coisa, Nub. Virar o salmo! Virar o salmo! Virar o salmo! Virar o salmo! Nossa, que le... Eita, é hack É, ele tá do Zona F2000 ou K1 Esse Death é hack, véi Ele tá matando os caras da arma, olha isso Ô, seu merda, por que você não falou que você não ia mais Red Rock? Ok, vamos lá Pois é, mas eu achava que ia ser Red Rock de novo Lá pra... Morrer daquele tanto Ô, Balan, depois aceita o carinha que tá pedindo pra aceitar aqui no Radical Não Pois fodei É seu amigo, Igor Igor, ele é seu amigo Filha da puta Ele saiu, seu arrombado Arrombado Afirmativo Apoito Cova-me Négativo Bomba foi planejada Ó, bicha Ô, bicha Velho, vai se ferir Caralho, viu? Filha da puta Filha da puta Ahahahahaha Nossa, véi, tá muito lag aqui Eu mato a laranja e depois se aparece pra eu matei Defusa, seu burro Bonta laranja sem gás é... é... é muito ruim, vai se fuder Ah, oh, meu ar tá sempre chorando pra mim Bom, vamos lá Vamo, vamos lá Filha da wool Eu estou em previsão Filha da wool Filha da wool Filha da wool o cagão chupa minha bala seu merda ó que eu te acho lindo nossa gente lindo que eu acho que pelo vidro velho que nem eu fiz lá na luca tá ligado eu também faço isso que vidro na luca de luca não tem vidro só se podem dar seu lixo não é só um bertham kota seu lixo baixo A bomba foi planejada. É, você percebeu que ele não tá falando mais, ele deve ter dado multe lá. GM Orange, de verdade, possuem patente de GM. É, porque tem uns caras que tá com o nome GM. Aí o Snooby acha que... É GM, mas não é. Só tem o nome GM, patente não tem. É GM, patente não tem. Edita depois seu lixo, coloca uma música. Fire na sala. 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 xu提u. o cara que está chamando para mim testes andy de eu não sei não peraí peraí que eu vou olhar aqui para vocês o igreju peraí ele é do raid é 463 9407 anotou e que lixo e aí e aí e aí mas esse cara caga puta que pariu os três que o dele foi só em mim se bosta velho o cara não matou 120 esse lixo e aí 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 o 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 Oh, yeah! Affirmative! Affirmative! Bomb has been planted. Oh, yeah! What a bomb exploded! Is that already at all? Missão de sucesso Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! O que menos, César? Fire na caixa! Cover bala! Quem é GLR? Cover me! Quem é GLR? Confirma! Fire na caixa! Oh, bom ataque! A bomba foi plantada. Vai botar que horas? Agora? A bomba foi plantada. A bomba foi plantada.